MÚSICA 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 Volta aqui a pessoa, volta, sabe, enfim, o que é melhor aqui? Vê dobro, vai para a faixa, desceu, Marcelo, né, filha da cápia? Vai descendo, vai, tchau, Marcelo, e agora tem Rafael Maia. Vai para a faixa contra o novo diabo, vai descer. Toda vez que vai trabalhando, desceu muito. Falei para o secretário que eu tava tudo. Vê dobro, vai descendo, volta agora, querendo. Bem firme, bem firme. Vai para a faixa, Rafael Maia. Olha, foi. Vem a portaria, volta na pista. Trabalheiros trabalhando, descendo, vai, vai, se ele. Se ele passa a volta contra o novo vai para a faixa, desceu da cápia. Tá. Vai caí, velho. Trabalheiros na pica, trabalhando, descendo, vai, 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 vai. Se ele passa a volta, foi, prima da cidade. Vai para a faixa, trabalho, goi da cápia. Se ele esquerda, volta agora, vem aí, vem embora, vem Ricardo Saraiva. Segura. Ricardo Saraiva agora. Vai para a faixa, vai de mil só. Vai, terceiro da cápia. Vai de moinho. Vai de moinho. Comenta a volta, trabalhando agora, apontando. Vem aí, vem Jefferson. Vem Cairo de Ales, prepara Jefferson e seguida. Vai descendo com o Creil. Trabalho, goi da carga. Guardando. Vai de moinho. Vai de moinho. Maravilha, Valadeiro. Vem jogueiro do Creil, com a volta, 252. Descendo, trabalhou, vai a força. Ele passa a volta contra L Schwara, trabalhando, vai da carga. 5 retardo agora a sequência do segundo voo. Descendo, trabalhou, vai a porta, a força. Ele foi a cauda, passa o alto, calzaneiro experiente. Vai em baixo e vai incaindo leve da cara Essa representação do top do tempo da pista Aproxima, vai para baixo e segura ali Vai para baixo, vai deixando Trabalho foi da cara, segura ali Aproxima, vai para baixo e vai incaindo Abraço a Mazzaroca, trabalho perfeito e vai incaindo Trabalho perfeito, sempre nas paralelas Está aparecendo, está aparecendo Claro Aproxima, vai embaixo e aproxima Aproxima, está aparecendo Vem lá embaixo, agora vem a 128. Vem a 128, vem o gosto mais, vem. Vai, Nacino. Vem agora, vem do 11, vem, vem, Vakirinho. Bota aí a 178, tá pronto, velho. Vai, Nacino? Claro. Trabalho, trabalho perfeito. Já pegou, já pegou, já pegou a Vakirinho, Vem agora, vem a M1, veja ouvido, veja ouvido. Trabalho perfeito, abraço nessa louca da potência, morcando, tava aí, Vakirinho. Vamos procurar Na semana de agosto de 25, vai ter essa! Agora o aparecendo já vem com um placacinho, já entregou um parqueirinho Vem César firme, não vem Rafael Vem 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 lá embaixo na potência, vou ganhar, tá aparecendo! Sina 66, a número dos ministros Amoria, a número de Caraúbas Vem a 99, vem Gustavo Mineiros Na potência, vou ganhar, tá aparecendo! Agora vai! Alô Gustavo Mineiros Vem 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 Alguém, Vem 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 V Música Ok? Agora o perfeito da palha de cima do direito da palha de baixo Zé Aí já desce o mui falecendo, já pega o faquerinho, entrega a Mardeto Vem agora feita essa, 208 Vai descendo a fita e sexta, na palha de baixo da palha de cima do canhoto Tá palha de baixo Olha o mui Olha o mui Agora o perfeito da palha de baixo 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 da palha de Trabalho bem feito, vem agora, vem certo, vem, Chico Alagoano. Ai, Júnior, correio! Valeu, boi! Vem cá, Chico Alagoano, já passa a volta. Vem agora, vem ferro, GV197. Trabalho bem feito, na potência, Madrid, Bonilla, gente, Monsolo. Ai, Jaceno, ferro, GV197. Trabalho bem feito, rola embaixo, na potência, morro. A gente já trabalha certo. Valeu, boi!